Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre esse daqui. Hoje é a vez dele, Banco Inter, novidade no aplicativo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Inter lançou aí no seu aplicativo, dentro da opção Seguros, você terá a opção aí como contratar o plano odonto do Banco Inter. Então entrou agora mais um produto que é o odonto do Banco Inter. Vamos ver se vale a pena, qual será o valor do plano individual, o plano familiar. Será que tem isso no aplicativo? Acompanhe comigo na tela do vídeo. Gente, vocês estão vendo na tela do vídeo então aí a opção Seguros, tá? Clique então em Seguros. E para você a opção Quero Contratar. Clicando então Quero Contratar, você está vendo aí a opção Seguro Alto, logo abaixo, para proteger sua família. Logo abaixo também, você vai encontrar Cartão Protegido, Proteção Financeira e Seguro Residencial. Vamos clicar então no botão Odonto. A primeira coisa que aparece então é o valor individual por pessoa 37,90, o plano simples, tá? Nesse plano então tem ampla rede credenciada, cirurgias ambulatoriais, muito além das coberturas essenciais, são as informações que tem aqui. Então se eu quiser fazer uma simulação, eu clico aqui embaixo, fazer simulação, tá? Então eu tenho o plano Odonto Standard. Se eu clicar no Odonto Plus, sai 41,90 por mês, por pessoa. E aí embaixo tem os benefícios, tá bom? Então tem o Standard e tem também o Odonto Plus. Vamos pegar o Odonto Standard e colocar mais que uma pessoa. Eu e um dependente, tá? Então ó, eu e um dependente. Então o valor que era 37,90 individual, 2 sai 75,80. Eu e mais dois dependentes, 113,70. E assim você vai colocando a quantidade que você quer, tá bom? Se eu for para o Odonto Plus, então 1 sai 41,90. Eu e mais um, 83,80. Eu e mais dois dependentes, tá? 125,70. Portanto tá aí os valores. Logo abaixo tem coberturas essenciais, coberturas adicionais, exclusões, carência, tá bom? Clicando em carência, atendimento em caso de dor, 24 horas após a confirmação do pagamento. Demais procedimentos, 90 dias, tá ok? E próteses, 180 dias. Se eu clicar em continuar, então pede para escolher a cidade que eu quero. Vamos pegar aqui a graça dos reis. Então tá lá Leandro Vieira. Aí eu vou colocar o dependente, eu vou escrever o CPF, nome da pessoa, vai abrir esses dados, tá? Feito isso, eu vou em confirmar. Coloquei dois dependentes, vai pedir os dados do segundo dependente também. Depois eu clico em confirmar. Eu clicando em continuar, vai pedir depois a senha da... Vai pedir a senha do cartão ou SMS, tá bom? Então são as informações do plano odonto do Banco Inter. Bem, gente, tá aí então a simulação que eu fiz para vocês do plano odontológico do Banco Inter. Olhando os valores, por exemplo, do estándar, 37,90, e o segundo um pouquinho mais caro, mas esse plano odontológico equivale a um bom plano de saúde, como por exemplo, um Sul América, um Amil, e outros planos odontos que tem aí no país, né? Por exemplo, entre escolher um plano Sul América, se for o mesmo preço, tá? E um plano Amil ao mesmo preço, você precisa entender se na sua localidade os dentistas atendem o plano, tá? Porque pode acontecer na cidade, por exemplo, você coloca Ribeirão Preto e aparecer lá, exemplo, 300 dentistas, são dentistas longe da onde você mora, tá? Então o ideal é o quê? Pesquisar, no caso do Banco Inter, por exemplo, o estándar, eu e mais uma pessoa, eu e mais meus filhos, depende da quantidade de pessoas que você quer colocar, simular se na sua cidade os dentistas são bons e eles atendem próximo da sua residência. E depois é bom você também fazer uma simulação num outro plano odonto e pesquisar se ele é mais barato, tá? E se ele atende também a região, a localidade onde você mora. O plano odonto do Banco Inter é um bom plano, tá? Mas Leandro, quem é que está por trás do plano odonto do Banco Inter? Match Life. Match Life é um plano muito bom, eu tenho o Match Life pela empresa que eu trabalho e tenho também o plano odonto Amil que eu pago à parte, tá? Então, eu tenho dois planos odontos, e os dois eu gosto muito, tá? E onde eu moro os dois atendem bem, tá? No entanto, onde eu uso o Amil não atende Match Life e onde tem Match Life também não atende o Amil. Então, eu uso dois dentistas diferentes porque os dois não atendem os mesmos planos, tá? Então, você tem que fazer essa conta e verificar se realmente vale a pena pra você, tá? O ideal é você ver o que você precisa, realmente se vai cobrir a sua necessidade, tá? Por exemplo, uma limpeza de dente é a cada seis meses, tá? Então, geralmente uma limpeza de dente é 250 reais num dentista aqui em São Paulo, tá? Então, se você paga aí 37 reais, você tá pagando, na verdade, uma limpeza de dente a cada seis meses. Então, você tem que fazer uma continha aí se vale a pena fazer o plano ou pagar a parte pro dentista pra fazer o tratamento, tá? Você tem as necessidades, urgências, o plano cobra, né? Tem os plantões e o MetLife é um bom plano odonto, tá bom? E o Banco Inter fechou parceria com o MetLife, tá ok? Então, esse foi o vídeo de hoje referente à novidade do Banco Inter. Plano Odonto, MetLife com o Banco Inter. aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Bruno Novaes, um grande abraço. André Sacal, um grande abraço. Rafa Monteiro, um grande abraço. Ricardão, meu amigo de Brasília, um grande abraço. Relói Lacerda, um grande abraço pra você também. Juliana Alves, um grande abraço pra você também. pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.